Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar cópias de documentos usando a função CopyD na impressora HP LaserJet Color Pro, cujo modelo CM1415FNW, ok? Caso esse vídeo aí seja interessante para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, ative o sininho aí para você ser notificado com os vídeos novos. Então pessoal, para tirar xerox de documentos ou cartões, você vem aqui, abre a tampa do vidro, coloca aqui o cartão ou documento no vidro, nessa posição aqui, qualquer parte do vidro, ok? Vamos colocar aqui, abaixa a tampa do scanner e vem aqui na configuração de cópias, ok? Clique aqui em copiar, aqui tem a função CopyD, selecione ela, vai ficar aqui aceso, selecionado. Agora você escolhe qual é, que tipo de impressão que você quer, se é preto ou se é colorido, ok? Como o documento é colorido ou o cartão é colorido, então sugiro que coloque colorido. Selecione quantas cópias você queira tirar, mais de uma, clique aqui com a setinha, ou se quiser mais cópias, você vem aqui, clica naquele, vou voltar aqui, clique nessa parte aqui, esquadrinho, e selecione aqui quantas cópias você quer, ok? Clique em OK, clique em OK, e agora clique em Color. O scanner vai fazer a varredura e vai fazer a leitura da parte de baixo do cartão ou documento. Agora, após, ele vai pedir para você virar a folha, virar o seu documento, clicar em OK, ok? Neste momento, você vai lá no vidro, abre a tampa do vidro, e vira o documento. Solte o espaço. Neste equipamento tem que soltar o espaço. Agora, vamos aqui no painel, e clique em OK. Ele vai copiar o outro lado, e neste momento, após copiar o outro lado, você conclui as cópias. Vamos aguardar mais um minutinho, e vai dar a mensagem aqui no painel de concluir. Agora, como você já fez os dois lados, clique em Concluído. Neste momento, a impressora vai fazer o movimento das bandejas e puxar uma folha. Puxar a folha já com a cópia de um lado e do outro. Somente em uma folha e somente de um lado, ok? Agora, tirou aqui a cópia de um lado. E do outro lado do cartão, somente desse lado, ok? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, inscrevam-se no canal, caso tenham alguma dúvida. Pode deixar nos comentários, e vejam a descrição deste vídeo, que lá tem vários outros vídeos a respeito deste equipamento mesmo, ok? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.